Bom, essa notícia que o governador deu de até setembro, né, a população está vacinada aqui no estado de Goiás. A previsão de chegada da Janssen, sabe quantas doses virão para Goiás? Como é que vai ser a aplicação dela? Bom, Luares, em relação às vacinas da Janssen, a expectativa é chegar essa semana para o estado de Goiás. Inicialmente, uma estimativa de cerca de 90 mil doses, estamos aguardando essa confirmação, esses aproximadamente 90, 93 mil doses que virão para o estado de Goiás. Agora, Fluvi, nós tivemos o final de semana, foi festa para tudo quanto é lado, foi uma coisa de louco. Tinha muito tempo que eu não via, né, nesse período de pandemia, como foi, a vida está normal nos bares, boates e tudo mais. Como é que está o retrato nesse momento de ocupação de leitos, de UTIs e enfermarias? Nós estamos com uma taxa de ocupação, Luares, em cerca de 86%, né, agora no começo da tarde, se oscila muito, mas ela tem variado entre 80% e 90% nas últimas semanas. É uma taxa alta, como a gente vem falando, e o aumento, ele está diretamente relacionado ao comportamento das pessoas e o aumento da aceleração da transmissão. Agora, Fluvi, nós tivemos aí essa questão da possibilidade de liberar, a Anvisa liberou, né, para 12 anos. Em termos de estado, como é que o estado vai lidar com isso? Vai tentar colocar na sequência cronológica ou vai criar um grupo específico de vacinas para essas pessoas? Bom, Luares, lembrando que dentro do grupo de comorbidades e portadores de deficiência permanente, a gente vacinou até 18 anos. Então, abrindo a possibilidade, né, de acordo com a Anvisa, para vacinar a partir dos 12 anos, a gente está aguardando a confirmação do Ministério, mas muito provavelmente nós retomaremos a vacinação de comorbidade e de deficientes permanentes para essa vaciatária que ainda não recebeu a vacina. E depois, esse grupo, seguir as faixas etárias, né, como a gente já tem seguido regularmente. Lembrando que para esse grupo, a vacina, né, para quem tem a partir de 12 anos, a única vacina neste momento autorizada é a da Pfizer. Fluvi, eu queria te convidar para você ver comigo algumas imagens. Olha esse flagrante, né, de aglomeração em um bar de Aparecida de Goiânia, né? Olha aí, gente, o lugar tem uma área fechada que ficou lotada, né, tinha gente dançando, tumulto, e mais uma vez, todo mundo sem máscara, olha ali, ó. A informação é que tinham pelo menos 700 pessoas nesse bar de Aparecida de Goiânia. Olha para você ver, as pessoas estavam sem máscara, aglomeradas, né, estava normal, é como se não tivesse em período de pandemia. E não foi só isso, não. Tem mais um caso que nós vamos mostrar para você, dessa vez lá em Alexânia, na região do entorno de Brasília. Olha ali para você, a quantidade de gente no mesmo lugar. É um bar lotado, ninguém usando máscara, ninguém. A gente olha, né, claro que nós embaçamos a imagem, mas a gente olhando a imagem sem o tratamento aí, a gente percebe que ninguém usa máscara, ninguém usa máscara. O resultado disso, gente, acaba sendo o quê? Mais casos de Covid, mais contaminação e tudo mais. Agora, para piorar, além dos tonos de bares, boates e casas noturnas, que não estão nem aí para a pandemia, olha um outro absurdo, Flúvio, que nós vamos mostrar agora para você. Uma competição de ciclismo provocou aglomeração na região do Coqueiral, ali entre Trindade e Santa Bárbara. Olha isso aí. Todo mundo amontoado, sem usar máscara, torcida na beira da estrada, teve congestionamento de carro. Todo mundo ali, não viu ninguém com máscara ali naquele negócio lá. O que dizer, Flúvio? O que está acontecendo com a população? Bom, é algo que a gente já vem até cansado de falar, né? A gente fica até cansado de falar sempre as mesmas coisas. Às vezes, as pessoas falam, nossa, mas de novo falando isso. E de novo, a gente vai falar até as pessoas entenderem. De todas essas situações mostradas, Luares, a que me chama a atenção e me preocupa de uma forma muito mais incisiva é a da boate. Por quê? Eu estou falando de um local fechado, sem ventilação natural, com muitas pessoas aglomeradas, sem máscara. Então, isso potencializa a chance de transmissão. Existe chance de transmissão nesse caso de Alexânia? Também existe, porque as pessoas estão muito próximas umas das outras. Então, e sem máscara, e falando e conversando, a chance também existe. Então, numa escala de risco e de gravidade mais grave da boate, segundo o de Alexânia e terceiro a competição de ciclismo. Mas todos com risco de transmissão por ter muitas pessoas próximas e sem uso de máscara. Eu queria até pedir para o comando da Polícia Militar de Goiás dar uma olhada nos policiais. Eu sempre falei no balanço geral. Eu não sou contra policiais em horário de folga fazerem bicos de segurança, porque eu prefiro o policial estar trabalhando na porta de um estabelecimento, fazendo um bico ali, até que estar envolvido com um bandido. Mas boa parte dessas casas noturnas ali de Aparecida de Goiânia, policiais militares estão fazendo segurança. Inclusive intimidando fiscais, inclusive intimidando fiscais que estão indo lá para fazer multa. E tem gente dando carteirada. Tem um tal de burja ali na divisa de Goiânia com a Aparecida. Ali é campeão de multa. Estava lá lotado. 700 pessoas lá nesse final de semana. E teve mais. Lá em Caldas Novas, dá uma olhada, Flúvio, nesse clube lá de Caldas Novas. As piscinas estavam lotadas, lotadas. E mesmo quem estava fora das piscinas, fora da água, não usava máscara de proteção. Olha para você ver. Lotada, piscina lotada. Tinha ali, não tinha nem espaço para andar ou para circular dentro de uma piscina dessa. Porque tinha gente andando nas cadeiras, nas mesas, dentro da água. Ou seja, estava desse jeito aí. Ou seja, depois quando vem um decreto fechando o comércio, com muitas restrições, aí vem querer apontar prefeito, governador, presidente da república. Mas, infelizmente, o próprio empresário parece que não está preocupado, né, Flúvia? Infelizmente, né? O que a gente vê... A gente vem falando muito isso. Não adianta só ter decreto, não adianta ter lei se as pessoas não executarem e não obedecerem esses decretos, esses protocolos. Então, precisa muito da consciência de cada um. Chegou a um local como esse, está lotado, não vai, não entra. Vai num outro local que esteja mais vazio. E é essa a preocupação que a gente tem que ter, não só com a gente, mas com os outros também. Inclusive, mesmo quem já tomou as duas doses da vacina.